Ai gente, falando em sorriso, teve alguém que ficou triste hoje, que não vai poder sorrir. Ah, gente. Deixa essa notícia. Há 95 anos, a gente tem que trazer uma triste notícia. Morreu a mãe de Fausto Silva, dona Cordélia Moraes Correia. Isso mesmo, ela morreu na madrugada de hoje, quinta-feira, aos 95 anos, como você disse. E a informação foi confirmada pela assessoria do apresentador. A causa da morte não foi divulgada. Mas lógico, né, fica aqui o nosso abraço, as condolências pro Faustão, que tá passando um momento diferente, né, agora da vida dele, depois de tantos anos à frente do Domingão, e agora enfrentando aí a perda da mãe. Ele fez uma homenagem pra ela em novembro, no ano passado, lá no Domingão mesmo, falando essa mulher completa 95 anos de idade. 95 anos é uma marca muito legal, né, são anos aí juntos, anos de história. A gente mostrou no Balanço Geral. O Faustão já tem 71, né? É, a gente mostrou no Balanço Geral hoje a eleitora de 116 anos, né, sabe a importância que é de você chegar a uma idade com saúde. Mas infelizmente, né, a mãe do Faustão acabou deixando a família indo lá pro andar de cima. E ela que tava, viu, gente, bem serena e lúcida. Isso é uma vantagem pra os 95 anos, né? Fica o nosso abraço pro Faustão, então. Um beijo, Fausto Silva.